Olá, sejam bem-vindos, vocês estão no Espaço Nulo, hoje com o set de LEGO City nº 60171. Ele acompanha 88 peças e o nome dele é Mountain Fugitives, seria alguma coisa como o Fugitivos das Montanhas, Montanha dos Fugitivos. E antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like aqui em baixo, se inscrever no canal e vamos ao set. Esse set é um dos mais acessíveis que tem em relação a custo-benefício, que saiu da recente linha do LEGO City. Ele já é um pouquinho antigo, ele saiu com uma coleção toda voltada para montanhas e selva, foi uma coleção bem interessante, saiu com vários vehicles off-road, helicópteros e lanchas. Esse daqui acompanha 4 Unifigures, sendo 2 policiais e 2 bandidos. Vamos mostrar um dos de cada vez. Essa é a criminosa que vem com esse set. Ela vem com essa bolsa para você poder colocar o ouro voltado. Também vem com a pá, que você pode usar tanto como pá ou como remo da jangada que vem, que eu já vou mostrar. Ela tem essa cara revoltada aqui que é bem legalzinha. Esse é outro criminoso que acompanha o set. Esse daqui acompanha a dupla face, uma com esse rosto de rosto enzangado de mal e outra com essa cara toda ferrada de quem acabou de levar uma surra. Esse set também acompanha essa policial feminina. A peça de cabelo dela é bem legal, foi uma das primeiras vezes que eu via a LEGO fazendo isso. Esse boné por cima do cabelo. E temos o policial. Ele é o piloto da 4 ciclo. Ele não tem dupla face. Você te acompanha essa jangada com o tronco, usado como jangada. Essa peça aqui eu achei bem legal de madeira cortada. Acompanha também esta árvore, que tem duas finalidades. Aqui dentro você tem um esconderijo para você colocar as barras de ouro. Você também tem essa colmeia. Você pode colocar o nosso malfeitor aqui para esconder o ouro, sem querer mexer demais na árvore. Isso dá muito mal. O que explica a cara toda ferrada que vem com ele. E agora a quadricicla. Essa quadricicla tem uma construção padrão dos quadriciclos da LEGO, mas a frente dela é bem legal. Então, vamos lá. E esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos de Lego que vão sair aqui no canal, valeu e até a próxima!